Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal de LinaRJ Drone, mais um vídeo, mais um voo, olha onde que eu estou. Estou em Mineiros, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu fiz um vídeo aqui na Igreja Católica e hoje eu quero mostrar esse lugarzinho bacana para vocês. Lembrando que eu já tenho um vídeo feito aqui nesse lugar e toda vez que eu venho aqui dá vontade de registrar o momento que eu venho aqui e vamos nós fazer um gol aqui nesse pasto, né? É uma dimensão, é muito grande, né? A gente vai até lá embaixo, onde tem um amigo meu que está trabalhando e vamos nós aí com o Mineiro 2 DJI. E já quero agradecer a você que tem sempre acompanhado meus vídeos, a você inscrito, a você que chegou agora e não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos que serão postados, tá ok? Compartilha esse vídeo, tá? Quero agradecer também a você que é membro do canal, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Mas se você também chegou agora, quero ajudar o canal, venha ser membro, é só você se inscrever aí, ser membro e terá o vídeo em primeira mão e antes de ser postado aqui, tá bom? Estamos aqui ao pé dessa lagoa, né? E aqui é uma coxa de sal e ali tem um espato d'água marreco, né? Marreco. Olha só que legal. Vamos ver se devagar aqui, mostrando para vocês. A lagoa aqui está bem sequinha, né? Está bem seca. Opa! Tem quero, quero voando, acho que eu vou sair fora daqui. Acho que eu vou levantar o drone e vou sair fora. Opa! Passou um quero, quero aqui por conta, hein? Vamos sair fora dali, que talvez pode estar choco e pode querer atacar o drone. Tá bom? Estou muito feliz, muito alegre aí. Quero agradecer a você que acompanha meus vídeos pela televisão, tá bom? Tem bastante pessoas aí vendo meus vídeos pela televisão. Muito obrigado, tá bom? Deus continue abençoando você e sua família esteja aí no sofá assistindo esse vídeo. Olha só que legal. Aqui é Mineiros, tá, gente? O Mineiro pertence aqui entre Rio Bonito e Araruama, né? Que é uma divisa. E esse lugar que eu estou mostrando para vocês aqui é um lugar que eu vivi, né? Quando eu era criança, fui nascido, não, criado aqui, né? Nasci em Araruama e criado em Mineiros e Jacundá. Para quem está vendo meus vídeos que conhece essa localidade vai saber. Isso aqui tudo aqui, ó, lá para o fundo. Eu morava, tinha que passar essa mata lá no fundo, ó, para chegar na minha casa. e era bem difícil, né? Era bem difícil, né? Era bem difícil a localizar, a comover, né? Ir para o colégio e era bem difícil. Mas, graças a Deus aí, né? Conseguimos aí não ter muito estudo, tá? Mas, consegui estudar um pouco no colégio, né? E aprender a ler e escrever. Foi muito bom para mim. Está aqui meus amigos, né? E essa fazenda aqui onde foi meu pai e minha mãe morou muito, muitos anos aqui. Isso aqui era tudo limão, essa parte daqui, ó. E hoje ele, né? Que é o dono, o fazendeiro, esse que está na caminhonete ali, que é o dono desse lugar aqui, né? É... Ele está sempre na roça, né? E é um homem... Me viu quando eu era criança, eu nasci, né? E foi um criado aqui na fazenda desse moço aí, que eu não vou falar o nome, né? É... Não vou falar o nome dele. E tem meus dois amigos que estão aqui nesse extrator trabalhando. Um mora lá perto da minha casa e o outro mora na parte do areal. E olha só que legal. Está ali, ó. Ele está sempre, esse patrão aí, gente boa. Ele está sempre com os funcionários, acorda cedo, né? E está sempre aí acompanhando aí o trabalho, né? Na fazenda dele, tem a fazenda aqui, tem lá perto de casa, né? Inclusive, o sítio lá de casa é vizinho dele, né? É dele também. E está sempre acompanhando aí os trabalhadores dele. Olha só que legal. Muito bacana, gente. Eu vou deixar rolando com fundo musical. Peço a você que continue compartilhando meus vídeos. Deixa seu like, comente, compartilhe. E chama os amigos, tá ok? Vou deixar rolando com fundo musical. Peço a você que se inscreva aí no canal, caso você não é inscrito. Caso você queira ajudar o canal, venha ser membro. E eu continuo agradecendo sempre aí, tá bom? Fica aí com fundo musical. Termino a minha fala por aqui. Valeu, fui. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí